Quantos autores eu posso usar em situações no TCC ou citações, Rubens? Eu acho que você iria escrever citações e acabou escrevendo situações. Mas o céu é o limite. Normalmente essa pergunta está relacionada ao mínimo, não é ao máximo. O professor Ivan foi bondoso, mas normalmente essa pergunta... E aí tem orientadores que vão falar, no mínimo oito, mas o quanto mais, melhor. A não ser que você encontrou dois, três autores que citam a mesma pessoa e falam exatamente do mesmo jeito, e aquele é o seu trabalho de base, beleza. Você acaba citando muito mais esse primeiro. Mas não tem jeito, você tem que ter mais. Você não pode referenciar o seu trabalho baseado em simplesmente um autor. E aí depende da temática. A única regra que eu... É um questionamento que eu me faço algumas... Inclusive com colegas nas universidades que eu trabalho e que trabalhei. Quando os colegas pedem para eu não pesquisar, eu falo assim, só pode trabalho nos últimos cinco anos. Beleza, parece legal, parece interessante. O problema é que se os clássicos não são dos últimos cinco anos, você é obrigado a citar e você encontra, mesmo que seja artigo, você vai citar e não é dos últimos cinco anos. Então essa é uma restrição. Mas eu vou dar um exemplo na minha área. Eu sempre no TCC1, que é o projeto de pesquisa lá e tal. e falo assim, no mínimo, eu quero dez autores. É o mínimo. E não estou falando que não é nem pouco e nem muito dez autores. É só um número para... Porque os alunos adoram esse número. Mas eu conheço pessoas que falam assim, eu quero vinte, eu quero trinta. Às vezes com quinze, com dez, quinze bons trabalhos, você faz o seu TCC. E ninguém vai reclamar que você tem só dez ou quinze autores. Eu vou mais longe. A gente estava preparando uma publicação no final da pandemia. Acho que saiu, eu não lembro agora qual era a revista. Era no máximo dez referências. A revista colocava, obviamente, não é um TCC, mas se você for pensar que é uma revista acadêmica... No máximo. No máximo. Nossa. Ela era chastona. Ela falou assim, eu quero só dez. A gente falou, beleza. A gente pegou os mais clássicos e deixou. Eu não lembro agora qual artigo eu vou... Nunca vi isso, cara. A revista começar a inventar muita moda. Primeira coisa que eu faço é trocar de revista. Mas é assim. Mas normalmente tem um mínimo. Mas essa colocava um máximo. Acho que era dez ou quinze. Agora eu não me recordo. Mas eu lembro que eu fiquei decepando autores. Literalmente. Qual que eu podia arrancar do trabalho. Essa foi a brincadeira. Porque a gente tem algumas brincadeiras no fim de um trabalho acadêmico. Principalmente para a revista. Que não tem que ser perdoado. Por exemplo, se você for seguir a risca, o resumo, segundo a BNT, são 500 caracteres. Ou 600 caracteres. Palavras. De 500 a 700. No máximo 500 palavras. Desculpa. Só que depende da revista. Ela vai falar assim. No máximo 400. Ela escolhe o número baseado. 100 a 250. E aí você tem que encaixar. E às vezes seu resumo está um pouco maior, menor. Quando está no seu TCC, normalmente a banca perdoa uma palavra a mais, uma menos ali. É uma parte da formatação que dificilmente, não que seja impossível, uma banca vai pegar no pé. Se ela quiser pegar, se quiser pegar, vai pegar. Mas não é uma coisa que se pega no pé. Agora, quando você vai para a revista, o resumo é resumo. Vai te bloquear só por conta do resumo. Ponto. No TCC, também depende do nível de complexidade, né, Rubens? Por exemplo, eu estou lendo o TCC de um aluno nosso, que... Nossa, eu estou curtindo demais esse TCC, porque ele fala sobre vetores, ele fala sobre insetos, pragas, né, pragas que acometem algumas plantações de café no Brasil. Então, ele é da área de engenharia agrônoma, e ele está pesquisando sobre essa questão do café, e aí tem algumas fazendas, tal, e os insetos. Só que o orientador dele pediu a história do café no Brasil. E aí, pô, ele teve que ir lá na colônia, Brasil Colônia e tal, aquela história toda. A última leitura que eu fiz dele, ele estava com mais de 70... Não citações, não citações, 70 autores no TCC dele. Ele estava com mais de 70 autores. Por quê? Porque você utiliza ali, tipo, uns 10 pra falar da história, aí você vai pra questão da área técnica, do clima, do solo, da agricultura. Pra cada tema desse, você usa um grupo diferente de autores. Então, quando você junta aquele monte de autores, vai dar 70, 60, 30. Agora, tem um mínimo? Não, não tem um mínimo. Mas a gente entende que um trabalho com uma relativa qualidade, você vai ter ali uns... Olha, eu estou chutando muito baixo. Mas uns 15, 20 autores. Porque é um TCC, é uma monografia. A monografia, você tem que entender... O papel da monografia é demonstrar se o aluno sabe ler e escrever. Então, se você sabe ler e escrever, você vai pesquisar diferentes autores e você vai escrever sobre o seu tema. Você não precisa necessariamente fazer uma pesquisa aplicada. Você não precisa necessariamente fazer uma pesquisa de campo. Já emendando na próxima pergunta. Você não precisa necessariamente, obrigatoriamente, fazer uma pesquisa de campo. Claro que tudo depende do seu tema. Mas você tem inúmeros documentos, você tem inúmeras literaturas que podem te ajudar a achar um caminho para o problema. A monografia, o TCC, não vai resolver os problemas do planeta Terra. Não vai resolver o seu problema de pesquisa, mas ele vai te dar uma luz, ele vai te dar um caminho, ele vai te dar uma indicação. Então, você pode sim... Ah, eu ia fazer pesquisa de campo, mas aí resolveu mudar para pesquisa bibliográfica. Ok, não tem problema nenhum. Se a pesquisa bibliográfica ajuda a resolver o seu problema, como diz o Fábio, pau no gato. Vai na fé. A pesquisa de campo, ela tem um objetivo. A pesquisa bibliográfica, ela pode ter o objetivo de ajudar a fundamentar essa pesquisa de campo. Ah, não deu para fazer a pesquisa de campo. Beleza. Então, a gente muda o escopo do projeto, usa a bibliografia para indicar os caminhos para resolver o problema. Acabou. Matou. Certo, Fábio? Perfeito. É isso.